Contexto, precisa de muito contexto. Tem uma menina que se chama... Não, ela não se chama, mas ela ficou conhecida por fazer vídeos no parque de diversão. Ela era atendente nesse parque de diversão, e aí às vezes tinha uns clientes sem noção, que viralizava muito esses vídeos e tudo mais, do povo falando merda pra ela e tudo e tudo e tal. E essa menina decidiu que ela ia pros Estados Unidos. Só que ela não foi de qualquer jeito pros Estados Unidos. Ela foi pelo México, sem visto. Ilegalmente. E ela postou isso tudo no TikTok. Vamos ver uma breve explicação. O vídeo daí é do Yuri Hoffman no TikTok. Um Y, dois Fs, um M e dois Ns. Meu Deus do céu, tá fodido da polícia um nome desse tamanho. Meu Deus do céu, gente. Vocês lembram da menina do parque de diversão? Eu tô simplesmente chocado com as coisas que ela vem compartilhando nas redes sociais dela. Pra mim, até o momento, essa é a melhor confoca do ano. Sim, ela viralizou nas redes sociais quando ela fez a live e ainda fazer vídeo do atendimento dela às pessoas no parque que ela trabalhava. Só que um tempo atrás, ela publicou um vídeo falando que ia embora do parque de diversões. Simplesmente desapareceu. Só que aí, gente, do Neida, ela apareceu misteriosamente e publicou um vídeo, gente, na fronteira do México com os Estados Unidos. Na cabeça dela, ela teve uma brilhante ideia de postar, mostrar pras pessoas que ela tava entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Na fronteira dos Estados Unidos. Logo mais, a gente vai analisar o vídeo. Eu vim falar que ela foi ilegalmente e ainda disse que foi pelo Caicá. No caso, ela disse em uma parte do vídeo que a imigração já tava indo buscar eles naquele local. Caicá é quando você vai literalmente legal e cai na mão da imigração e é detido na verdade das fronteiras. E aí, quando você é detido, ou você pode ser liberado ou eles te mandam de volta pro seu país. Porque assim, gente, é muito perigoso. Tem pessoas que, por conta disso, tentando fazer isso. No caso dela, acabou dando certo. Inclusive, ela publicou atualizações que ela já tá na Filadélfia. E ainda publicou um vídeo pronunciando sobre como foi. Giovana, como é que é? O que acontece na travessia? Gente, eu tenho um vídeo de tudo. Oi, meninas, tudo bom? Tô aqui fazendo um vlog agora na fronteira do México com os Estados Unidos, gente. Não esquece, galerinha, de se inscrever no canal, tá? Deixar muito like e muito comentário pra vocês. Que eu vou estar passando ilegalmente pela fronteira já, já. Não perde, fica ligadinho. Não é possível. Ela corre o risco de ser presa. E ela ainda lembrou de pegar o celular e ainda fazer um vlog. Eu não posso acreditar. Peço pra vocês que o que mais me deixa chocado em toda a situação é ela gravando o vídeo como se fosse a coisa mais normal do mundo entrar ilegalmente em um país. Sinto que pessoas tentando fazer isso. Ela incentivando outras pessoas a fazerem isso também. Como se fosse tipo assim, ai, pulei o muro da escola. Por favor, gente, não normalizem isso. Vamos ver. Oi, meu nome é Giovanna. E eu estou aqui no acampamento do... Só sei que aquele cara me empresta uma faga pra... É, cara, uma faga. Vamos ver o tic-tac dela aqui, como que tá. Gente, ela tem feito vloguinhos. Pelos Estados Unidos. Agora, será que ela vai trabalhar num parque de diversão lá nos Estados Unidos? Arrume-se comigo pro meu aniversário. Minha janta aqui na América. Compramos nosso primeiro carro. A nossa primeira compra pra casa. Minha casa antes da neve. Minha comprar dos elétricos domésticos. Meu primeiro choque de realidade. Na fronteira dos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês como é que tá. Fabiano tá aqui limpando o chão. Tem bastante sujeira das outras pessoas que passaram. Tô limpando, meu povo. Tô invadindo aqui. Mas nós é invasão. Limpido. Eu não escutei isso, não. Eu escutei mesmo. Eu não tô acreditando que ele... Ele falou isso. Ele falou. Saiu da boca. Saiu da boca dele. Com todas as palavras. Todas as letras. Todas as palavras do mundo. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Me assusta um pouco. Vou botar de novo. Que eu tô incrédulo. Tem bastante sujeira das outras pessoas que passaram. Tô limpando, meu povo. Tô invadindo aqui. Mas nós é invasão. Limpeza. Tamo invadindo aqui, meu povo. Mas aqui é uma invasão. Limpeza. Eu tirando minhas cutículas. Nada a ver, né? Eu não tô... Ele não tá acreditando. Ele literalmente falando que vai acabar de cometer um crime. Ah, mas pelo menos tá limpinho, né, gente? A gente deixou aqui o ambiente bem esterilizado. A gente invadiu a fronteira do México com os Estados Unidos. Mas, pelo menos, deixamos tudo bem bonitinho aqui. Não tem nada de sujo aqui não, tá? E eu vou mostrar aqui agora o lugar que a gente tá hospedado. É bastante... Ah, hospedado! Gente, parece um campo de refugiado. Um monte de barraca, um monte de lençol. Ah, não. A gente tá hospedado aqui. Barraca, muita roupa. É lixo. E eu vou mostrar onde a gente tá dormindo ali. Essa daqui é a barraca que a gente tá... Tá ficando. Tem uma água aqui, mas não é nossa, não. É das outras pessoas que ficaram aqui. Ela é bem grande, ó. Bem grande. Minha bolsa já tá aqui. A gente tá aqui esperando a imigração chegar pra buscar a gente. Como assim? E, óbvio, ela fez o vídeo com o minuto e um pra monetizar, né? Oi, gente. Sim, gente. Eu já fui presa, mas já tô solta aqui. Estou morando em Nova Jersey. E eu vou estar mostrando pra vocês agora como é que vai ser a minha rotina. Como é que... Agora que eu invadi um país... Gente, ela é muito tranquila. Eu queria muito saber o que aconteceu. Tipo, ela foi presa, mas aí deixaram ela entrar? Como que aconteceu isso? Tipo... Tô confuso. Tô muito confuso. Falaram que era um cai-cai. Eu achei que cai-cai era sexo entre drags. O que é? Cai... Cai dos Estados Unidos. Tem aqui. A estratégia é simples, mas extremamente arriscada. Cruzar o deserto mexicano em direção à fronteira e, uma vez em território americano, caso sobreviva a todos os desafios e perigos do deserto, se entregar às autoridades da fronteira e solicitar asilo. As leis permitem que um imigrante se entregue voluntariamente ao cruzar a fronteira, possa responder a um processo de asilo nos Estados Unidos em liberdade. É uma segunda hipótese ficar detido no país à espera de um processo de deportação. Em ambos os casos, existe a possibilidade de apelar para a Justiça Federal, alegando os motivos pelo qual a pessoa considera que merece o direito a permanecer nos Estados Unidos, mesmo tendo entrado de forma irregular. Em geral, os motivos mais alegados são de ordem humanitária, já que muitos dos que se utilizam no cai-cai vão vindos de zonas de guerra ou de países que possam por extremamente pobrezas. Entendi. E como é que funciona aqui a minha vida sendo uma imigrante? É curioso... Não, amiga, você não é imigrante. Você é uma imigrante ilegal. É diferente. Tipo, ela fala imigrante como se ela tivesse solicitado visto. Como se ela tivesse com visto de trabalho. Idade diferente, porque aqui é muito diferente do Brasil. Tipo, totalmente. É, até os mendigos falam inglês, gente. Nos Estados Unidos é outra realidade. É babala, é evoluída. Um pouco frio, a minha garganta tá... Só que aí a neve, no dia a dia, congela as suas coisas. Você tem que ficar limpando a porta da sua casa naquele frio infernal. Congela seu carro, congela seu parabrisa, congela suas portas, congela seu tudo. É bom pra ver. Uma vez ou outra. Pro dia a dia é ruim. Horrível. Eu falo como se eu morasse na Alasca, né? Mas é que a avó do meu namorado, ela mora na... Acho que ela mora, acho que é na Suíça. E aí, ela vive com neve e horrores lá. Comentários eu vou deixar livre pra vocês tirarem todas as suas curiosidades. Tipo, Giovanna, como é que funciona isso? Giovanna, como é que foi isso? Giovanna, isso e isso? Aqui no comentário eu vou estar respondendo em outros vídeos qualquer curiosidade que vocês tenham, tá? Então, aqui nos comentários vai ser tipo uma caixinha de perguntas para os próximos vídeos. Beijo! Visualizações sobre a menina do parque que foi ilegalmente para os Estados Unidos estar publicando vídeo como se fosse uma Mil Maravilhas, como se ela estivesse entrando numa faculdade. É adiantar que ela já me deu um bloco. Já é raro eu levar bloco de alguém que eu faça o vídeo, porque a galera entende que meu controle é o bloco e tá tudo bem. O problema dela é que ela tá fazendo um disserviço aqui na internet. E ela entende a gravidade das coisas que ela tá publicando e por eu estar fazendo o vídeo, ela entende o quão sério é. Só que vocês não sabem o que eu acabei de descobrir. Ela tá postando muitos vídeos falando que deu tudo certo, ok? Só que ela pagou 50 mil reais pra um coiote e levou o golpe dele. Aí ela teve que pagar mais dinheiro pra conseguir entrar lá. Ah, o que que é um coiote? Alguns dos chamados coiotes locais atuam como guias comunitários. Suas organizações são integradas. Pessoas conhecidas na localidade com experiência migratória. Que organizam o translado de pequenos grupos de imigrantes sem documentos para o outro lado da linha fronteira. Ah, é tipo a pessoa que permite a falcatrua. Pois é, não é legal. Porque é frio, é ruim. Ai, nada extrema eu gosto. Eu não gosto nem de muito frio, nem muito calor. O zero grau pra mim tá ótimo. Então ela tá ilegalmente, ela tá escondendo coisas de vocês. Então, minha tia mora no Canadá, né? E ela é ilegal. Gente, além dela ser ilegal, ela é bolsonarista. É um combo tão grande. Eu acho que ela seja ilegal, pelo que me falaram, né? Esses dias eu consegui contato com eles, porque era uma parte da família que eu não tinha muita proximidade. E era do meu pai, parte do meu pai, né? E aí a gente trocou uma ideia e tudo mais. Aí eu vi lá o seguido dela. Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Lindo que deu tudo certo, que tá tudo bem. Só que não tá. Pra quem não sabe o que é coiote, gente. São contrabandistas de imigrantes. Oferecem pras pessoas que querem estar de forma clandestina no país, viagem por estadas secundárias, passando por rios, desertos e até mesmo a pé. Inclusive no vídeo que ela fez, ela mostrou antes que ela tava num acampamento no meio do deserto do mini barraca. Então assim, gente, não é mil maravilhas. Ela tá ilegal em outro país, fazendo vídeo como se fosse uma brincadeira. E não é. Porque uma mulher ainda disse que alertou o marido dela e ele tratou ela super mal. E aí, o que vocês acham disso tudo? Não seria muito mais fácil pra ela, e mais barato, é que com isso ela tem a chance de conseguir o visto permanente, né? Mas tipo, eu acho menos burro ela tentar conseguir, sei lá, o visto de viajante. E ficar lá, igual várias pessoas fazem. Mas eu tenho zero interesse, sabia, em morar nos Estados Unidos? Eu falo inglês fluente. Só que esses dias pra trás, eu tava na casa de uma mulher, um amigo barra colega meu, que ele tava com cara de Dubai. E esse cara de Dubai, ele era poliglota. Tipo, eu entendo absolutamente tudo em inglês. Eu sei falar muito bem inglês, minha pronúncia não é a melhor do mundo. Mas dá pra me virar muito fácil, muito tranquilamente. É uma pronúncia razoável pra boa. E a gente ficou falando só inglês, só inglês, só inglês. E a gente conversou, tipo, uma hora, uma hora e meia. Gente, eu estava exausto de falar inglês. Gente! Ah, inglês é muito chato de falar! Porra, que língua chata! Nossa! Passaria tranquilamente uma férias. Até porque tem uma diva, que é a maior apoiadora que eu tenho. Ela apoia todos os meses com uma quantia babado no Apoia-se. Que é a Karen Daúde, que ela já falou que eu posso ficar na casa dela. A Bruna Tavares também falou que quando eu for pra Orlando, eu posso ficar na casa dela. Tem um outro amigo meu do Catom Podcast, Titio Bruce. Que ele falou também que quando eu for pra Orlando, eu posso ficar na casa dele. Então, assim, hospedagem pra mim não me falta. Mas é que eu tenho uma preguiça de fazer o vício. Eu comecei a fazer o vício, só que aí eu vi a fila. Acho que era março de 2025. Ai, que preguiça! Que vontade de ficar aqui parado! Falando que foi presa na fronteira do México com os Estados Unidos. Ela conseguiu, finalmente, entrar nos Estados Unidos e ainda publicou um vídeo de como foi. Tipo, você tá entrando ilegal no país de outras pessoas, a imigração te pega, você fica lá. Tipo, guardado até eles decidirem se você vai entrar ou não. É quem tava falando que entrar pelo Caicá e não é entrar ilegalmente? A mesma acabou de confirmar que é. Ela disse que assinou um papel, deixando bem claro que eles poderiam fazer o que quiser com ela. Nesse papel, eles dão duas opções pra pessoa. Você tá de acordo que você vai ser deportado. E dependendo do que tá escrito, você tá de acordo que daqui a uns dias você terá corte pra saber se você vai poder ou não ficar. O fim também, ela respondeu sobre os coiotes. E pra quem não sabe, muitas pessoas nessa travessia, além do que eles também batem, humilham, fazem um tanto de coisa que as pessoas que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Não bateram na gente, eu vi casos que... Ai, o coiote, eu tenho medo. Desde aquele filme lá, que ele fazia o coiote, atrás do Papa Léguas, morria de medo. Particularmente, acho muito pá esse tipo de vídeo. Tipo, ensinando pessoas a entrarem ilegalmente em um país. Porque tem pessoas que... por conta disso. Mas aí é da consideração de cada um. Mas que mudança drástica de conteúdo, né? De atendente de parque a ilegal num país. Uma mudança muito forte, né, menina? Como que o público fica nisso? Ah, eu acompanhei você no parque de diversão. E agora você... você tava morando na barraca, no deserto, no México. Tipo assim... como é possível? Mulher dúvida e mandou sete reais. Já se inscreve para não perder eu passando por mais fronteiras ilegais. A próxima que você vai entrar é na Arábia Saudita. Vai ser tudo! Vamos lá que eu tenho opiniões. Eu entendo, por exemplo, uma mãe com dois, três filhos. Que nunca vai poder dar uma vida boa pro filho. Porque o país dela é uma merda e a pessoa não consegue crescer. Arriscando a vida pra passar pela fronteira e tentar uma vida melhor em outro país. Eu entendo. De verdade, eu entendo. Mas uma menina branca, hétero, loira. Que vive num país que, assim, sinceramente, ela provavelmente não ganhava pouco. Porque ela postava muito vídeo no TikTok. Pra você conseguir tomar um golpe de 50 mil e ainda assim conseguir fazer o que você quer que é entrar ilegalmente no país. Você tem dinheiro, sabe? E o pior, uma coisa é você fazer isso, beleza, e ficar na sua. Faz e é isso, não fala nada. Mas outra coisa é criar conteúdo em cima disso. Porque a gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente faz. E querendo ou não, o que a gente posta incentiva as pessoas. Tanto é que eu estava vendo The Office. Eu peguei pra ver The Office porque hoje eu fui dormir seis da manhã costurando. Pra gravar uma publica que eu precisava gravar hoje. E aí, no The Office, eles estavam comendo M&M. Eu vi aquilo. Eu fiquei com vontade de comer M&M. Então, assim, o que você acha que você provoca nas pessoas quando você posta como se fosse a coisa mais simples do mundo? Você entrar ilegalmente num país. Você incentiva. Ai, mas não aconteceu nada comigo. Você é todo mundo, por acaso? Estados Unidos mandou sete reais. Oi, Estados Unidos. Você não acredita em tron, uma loira oxigenada. Aqui tô com medo de virar hétero. Com medo de virar hétero. Agora os Estados Unidos é sapatão? Que isso? Sacisa gay. Fiquei confuso. Fiquei muito confuso. Estados Unidos pode te explicar pra gente sua sexualidade via Pix. Puxa, te lendo, obrigado. Então, não acho legal incentivar essas coisas. Espero ter ajudado.